Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro canal nesse frio pra trazer pra vocês os jogos da PS Plus de junho que acabaram de ser revelados. Antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Tive que anotar porque os nomes são de veras complicados, então vou deixar aqui nos comentários também porque eu não sei muito bem inglês. Star Wars Squadrons, nós temos também Virtua Fighter V Ultimate Shadow, gente, desculpa se eu não falasse assim que pronuncia, e Operation Tango. Eu não sei, eu sei lá se eu gostei, nunca tinha visto esses jogos aí, vou dar uma pesquisada, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Os links de todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo e o link do nosso Discord vai estar no comentário fixado. Então entra lá, beleza, pra gente conversar mais por lá. É isso, queria pedir desculpa, os vídeos da Plus, eles não são editados porque eu quero trazer uma informação rápida pra vocês, né? Meu notebook é meio lento pra edição. Então vocês veem que nos vídeos da Plus não tem edição justamente por isso, tá bom? Mas os vídeos, né? Nos outros vídeos, normal. Inclusive amanhã tem vídeo novo aqui no canal, não perca. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!